Bom dia, queridos companheiros, companheiras. Minha salvação a toda mesa de presente, na pessoa da caríssima presidente Dilma Rousseff. Eu quero expressar a satisfação do Partido Socialista Brasileiro, através do seu presidente Carlos Siqueira, em estarmos aqui hoje irmanados entre movimentos sociais, partidos políticos e personalidades. Talvez essa de hoje seja a principal ação que a oposição brasileira tenha feito ao longo desses quase nove meses do ano de 2019. É muito importante que a gente perceba que a luta pela soberania é a luta mãe de todas as lutas. Nós não podemos compreender uma nação sem soberania. Nação sem soberania é um punhado de gente. É apenas uma população, mas sem determinação e sem interesses próprios. A construção da defesa do Brasil neste momento, ela enfrenta como várias coisas no nosso país. as maiores contradições. A ultradireita, aqueles que se aproximam do fascismo, pelo mundo inteiro, guarda simbiose com propostas nacionalistas, muitas delas completamente absurdas. No Brasil é completamente o inverso. É totalmente o inverso. Aqueles que ocupam a ultradireita, a direita radicalizada, eles são o maior exemplo em toda a história de entreguismo político e econômico que nós já vivenciamos. Para o Brasil não há, para o povo brasileiro não há, absolutamente, nenhuma outra saída que não seja a defesa do nosso querer e do nosso fazer. É por isso que eu escutei com muita alegria várias falas a ti presentes. Falas que nos chamam para a unidade, a unidade do povo brasileiro, através dos seus partidos e das suas organizações. Falas que nos chamam para uma necessária ampliação. Nós temos que compreender aquilo pelo qual e contra quem nós estamos lutando. Nós não podemos perceber que nós vamos desprezar as alianças que sejam feitas em torno da defesa da soberania nacional. Essa, no dizer, inclusive, do nosso presidente Lula, é a grande bandeira de luta de reunificação do povo brasileiro. É exatamente esta questão que está hoje na ordem do dia. Nenhum país e nenhuma nação pode abrir mão do poder. E o poder está na biodiversidade, por exemplo, da Amazônia. O poder está nas nossas energias do petróleo. O poder está nas nossas empresas, como a Chesf, como a Eletrobras, como os Correios, como empresas que foram construídas a partir da necessidade de desenvolvimento do nosso país. É por isso que nós, do PSB, deputados, deputadas, senadores, estamos aqui presentes, ao lado de toda essa corrente que haverá de impor a quem governa hoje o Brasil a primeira das suas derrotas. É muito importante derrotar Bolsonaro, porque Bolsonaro não é apenas uma pessoa. Bolsonaro é aquilo que se expressa ou que se expressou de pior na política brasileira ao longo de toda a sua história. E é preciso derrotá-lo. E para derrotá-lo, nós temos que ter, mais uma vez, companheiros, unidade, unidade para seguir adiante, unidade para vencer e unidade para devolver ao povo brasileiro as esperanças que, infelizmente, lhes foram roubadas pelo golpe de 2016. Vamos à luta, juntos e sempre juntos. Forte abraço. Dando continuidade, então, para registrar a presença do MAB, do MAN, da Via Campesina e também registrar a presença... e aí e aí